Amortecedores revisados garantem a segurança do veículo e de seus ocupantes. Itens de segurança do veículo, como o amortecedor, merecem atenção especial para que cumpram a sua função corretamente durante o trajeto de um veículo. A peça é responsável por controlar a movimentação das molas da suspensão e manter os pneus em contato permanente com o solo. Neste contexto, a Monroe dá algumas dicas para a conservação do amortecedor. A revisão periódica seguindo a orientação da montadora, descrita no manual do veículo, é a primeira recomendação. Além disso, quando o motorista notar problema de dirigibilidade, ruído, solavanco, balanço excessivo ou falta de contato dos pneus com o solo, são sinais de que é o momento de realizar uma checagem da suspensão. Recomenda-se uma verificação a cada 10 mil quilômetros para garantir o bom funcionamento do sistema de suspensão. É importante lembrar que, ao rodar com o componente com desgaste excessivo, o veículo fica mais suscetível a acidentes graves, colocando os ocupantes do carro em risco. Os amortecedores, quando danificados, podem interferir em diversos aspectos do veículo. Por exemplo, a capacidade de frenagem pode aumentar consideravelmente e exigir até 2,5 metros a mais de distância para frear a uma velocidade de 80 km por hora. O risco de aquaplanagem em pista molhada também aumenta. Outro aspecto é a interferência no conforto do motorista e passageiros, uma vez que o carro sofre mais trepidações na pista. O balanço excessivo causado pelos componentes desgastados também produz oscilações no feixe de luz dos faróis, podendo ofuscar a visão dos condutores que trafegam em sentido oposto. A bagagem é outro ponto de atenção. Ao viajar, é comum colocar todas as malas e passageiros no veículo, sem atentar-se ao limite de carga do automóvel. Ultrapassar o limite, determinado no manual da montadora, compromete a dirigibilidade e o conforto, também colocando todos os ocupantes em risco.